Olá amigos, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estão dando credibilidade ao meu canal. Muito obrigado pelas inscrições, pelos likes, pelos compartilhamentos. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Nesse vídeo que eu vou fazer dois shots e uma curiosidade sobre esse ritmo, ele tem sua origem na Escócia, a partir de uma dança folclórica, e essa dança folclórica foi se expandindo por toda a Europa. E em 1851 chegou o Brasil, onde se espalhou também por todos os estados brasileiros. É um tradicional dois para lá, dois para cá. É um ritmo contagiante, bom para se dançar. E em 1851. 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 Amém. Amém.